Salve salve galera, quem fala é o Jonathan, começando mais um vídeo, pra ser sério esse daqui já é o nono vídeo aí do canal E agora nós temos que libertar a cidade de Safron, da equipe Rocket, não vai ser nada difícil já que... Já que meu time tá beirando o nível 50 aí, vai ser bem possível até que sem querer querendo meus pokémons parem de me obedecer já que eles estão num nível bem alto Só vamos ver qual é o caminho certo aqui, atravessando isso daqui Bom, como eu já entreguei a água pra um dos guardas, todos os guardas vão me deixar passar sem problema nenhum Bom, agora eu tenho que achar o prédio mais alto da cidade, aquele que tinha um guarda na frente, se eu não me engano é nessa rua aqui Deixa eu ver, será que é aqui? Se eu pico, o prédio é oficial aqui mesmo Bom, esse prédio aqui tem uma coisa ruim, que é que a gente fica tendo que pular de andar e andar várias e várias vezes Nesse daí pode ser que eu me perca e demore um pouco mais do que ia pra acontecer Bom, aqui basicamente nós vamos enfrentar a equipe Rocket E novamente vamos enfrentar lá o chefe, o líder da equipe Rocket, que agora eu me sei que fugiu o nome dele E vão ter esses pontos aí que vão ficar no meio do caminho, que vão nos jogar em outros lugares Vamos ver... Ei menino, o que faz por aqui? E começa uma batalha Nossa, eita de sacanagem Sacanagem né, que você só veio pra cima de mim com um pokémon, opa, um pokémon nível 25 né velho Bom, o primeiro membro da equipe Rocket aqui foi humilhado É o fim da linha, saia Quem é esse? É o cientista que quer lutar, ok? Ataque veloz Ataque veloz que é meio lento né Velocidade rápida é bem melhor, vou o Torb Ataque rápido, consegui vencer de novo Outro ataque rápido, eita Esse daí, eita Agora lascou-se tudo, meu Pikachu chegou nos 50 Então é bem perigoso que ele pare de me obedecer Se ele parar de me obedecer vai ser meio problemático né Já que eu não treinei outros pokémons, treinei só os pokémons do... Treinei só os pokémons que eu vou levar pra liga Garotos não são permitidos Ok, e garotas são? Rocket quer lutar Rocket usou Kubone Raio Trovão Ixi Ataque veloz Ataque veloz Zumbat, ataque veloz Agora que era pra ter tacado o ataque elétrico, mas beleza Ok, esse andar aqui tá sendo de boa Droga, preciso do cartão É, em algum lugar aqui eu vou pegar um cartão que vai abrir essas portas Eu vou apertar nelas e as portas vão se abrir Que por sinal isso daí eu acho que é só no finalzinho lá Bom, eu posso andar, subir andar por andar Ou simplesmente ficar pulando de parte em parte né Vamos ver aqui Venha me pegar, idiota Cientista quer lutar Raio Trovão Ih, hit kill Perdeu, cara Você perdeu, eu sei Vamos ver pra onde isso daqui leva a gente Volta aqui Pena que a Silpice acabou Tá, nós viemos aqui só pro cara falar isso Isso aí é sacanagem O ruim de ficar pulando aqui é que eu não vou saber exatamente qual andar eu tô Isso pode ser mais um irmão Rocket na área Rocket quer lutar Ih, já era pro seu primeiro Pokémon Raio Trovão Ih, já era pro segundo também Já era pros seus três Se eu não me engano, essas camas aqui recuperam meus Pokémon Não, não são essas camas Ou vai ver, eu tô confundindo o Pokémon né Porque eu sei que tem um Pokémon que você, na hora que você invade o laboratório subterrâneo Tem umas camas que você pode dormir Pena que tenha que sair Tenha que ir Rocket quer lutar, sei lá Eu preciso parar Eu preciso Meu problema é que eu não leio Eu simplesmente interpreto essa palavra É uma coisa bem ruim de se fazer Eita Ataque veloz Pronto, lá se foi mais três Pokémon Tá, vamos subir de andar normalmente O que tem pra cá Ali tem uma salinha fechada Descendo aqui deve ter algum membro da equipe Rocket né Não, tem os seus Pokémons que tem pontos de Pontos de fracos Sei isso WTF Entendi direito o que ele quis dizer né Mas já que ele disse Ataque veloz Ih, já era Pikachu foi pro 51 Se te usar a seu Koffing Pô, meu Pikachu continua me obedecendo Mesmo a Mesmo a Insignia Só garantindo a obediência Até o nível 50 Ah Que eu acho que eu sei que lugar é esse Soube do garoto andarilha Rocket quer lutar Ataque de luz Ataque veloz Nossa, ataque de luz Viajei agora Tá, quer um esqueminha pra poder descer e vir pra cá Ó E pegar esse item aqui Satoshi achou o cartão Bom, com esse cartão aqui eu vou poder sair abrindo todas as portas Querendo ou não, meio que deu certo né Porque Mostra respeito a equipe Rocket Não Me nego Ó, um Impinon Já era Butterfree Só lembrando que meu Butterfree já tá com o moveset completo Aqui, sugador Que seria o Mega Drain Peraí Peraí, ele evoluiu o Pokémon dele Legal Ixi, ele não paralisou Ele deu veneno na minha Butterfree Sacanagem Bingo O cartão abriu a porta Bom, esse cartão agora vai abrir todas as portas do jogo pra mim Isso aqui vai ser bem mais fácil Satoshi achou o TM09 Eu preciso do TM09 por acaso? Não Se fosse um... Ixi, eu só preciso de HM agora Complicado Vamos abrir essa porta também Satoshi achou proteína Não Estudamos as Pokébolas Por aqui Ah, aqui se eu não estou enganado Eu vou ganhar uma Master Ball Isso já é bom Pokémon Ah... Psyria? Psyria Koffing Super efetivo Legal Whizzing E já era Ganhamos aqui Opa Tem mais um aqui Agora minha Butterfree cai por causa do veneno Infelizmente o veneno mata Infelizmente Isso é uma coisa que não tem como mudar Butterfree morreu Ih, faleceu Não se meta nisso, garoto Até parece Rocket quer lutar Golpe Aqui eu tenho que upar meu Charizard Por 47 Pra poder ter o... Pra poder ter a chama dele Que é o último ataque que falta pra mim Terremoto Deixa o ataque veloz Nossa, arrancou 10 Isso é bastante Se você for parar pra pensar Que meu Pokémon tá no 45 Dele tá no 28 Eu tenho que... Tô quase no dobro do nível dele Então isso é muita coisa Satoshi pegou 840 Bingo O cartão abriu a porta Eu sei O cartão vai abrir todas as portas Agora pra mim Vamos pegar isso daqui O que que é? Hyper Potion Isso é bom Eu acho que eu só preciso de um Pokémon Pra vencer o... Pra vencer o chefe lá Eu sustento a equipe Rocket E também a Sylph Tá ok Terremoto aqui, ó Serve pra todo mundo Perdeu O Charizard ganhou 931 O cientista usará o seu Winzy Mudaram o Pokémon? Não Não faz muito sentido Terremoto pegar num Pokémon que flutua, né? Bom, eu venci o... O cientista O cientista me pegaram mesmo Ah, ganhei mais 1450 coins ali Eu tô ganhando bastante disso daí Porque eu não tô usando também, né? Será que eu posso usar uma dessas camas aqui Pra recuperar Pokémon? Não, não posso E aí você? Trabalho na Sylph O que eu faço? Cara, se você não sabe Imagine eu Irneu Não, peraí Aqui eu já vim Tá aberto ali a porta Então Aqui pra me perder É a coisa mais fácil do mundo, velho E o pior é que Como eu não tô usando a escada Eu não tenho uma noção muito boa Da onde eu vim Da onde eu tô indo What the fuck, man Olha isso, cara Tá, e se eu vim pra cá Pra onde eu vou? Tá, eu vim parar aqui Que aqui eu também já abri as portas, né? É, já Cara, isso daqui pra mim É um labirinto muito grande, velho É um labirinto impossível de... Olha lá, eu voltei pra esse andar aqui de novo Tipo, tô brincando De ir e voltar desse andar Bom, vamos tentar achar uma escada aqui Que subir na escada não tem erro, né? Bom, tem uma mesa muito grande Com um membro da equipe Rocket aqui Alerta, intruso Quer lutar? Ok, Rocket usou o Eccans Vai, Charizard Terremoto Tchau pra Eccans Ganhar mais um pouquinho de XP Zumbat Mudaram seu Pokémon? Não Usou Zumbat Terremoto de novo E falhou É, tem que falhar, né? Porque, tipo Pokémon tá voando Terremoto Tipo, chão Ih, fiquei confuso Pica ele Não, 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 não Aí, boa Falta só um ataque aqui Pra finalizar esse meu moveset Aqui do Charizard Que é o Flamie Tower mesmo Deixa eu ver em que lugar de call Não, peraí Tá, deixa eu ver no lugar de onde ele vai entrar Ele vai entrar no lugar do Encarar ali E o Charizard bateu nele mesmo Como assim, mano? Falhou O cara tá quase morrendo Faleceu Depois tem que escutar nos Pokémon Que caíram em batalha, né? Tanto Pikachu Quanto a Butterfree Satoshi Pegou Ih, vai ser meio difícil Subir de nível aqui, viu? Já demorou pra caramba Pra upar meus Pokémon Agora, então Que eu tô nível altão Demora mais ainda Tá, vamos ver aqui Opa Equipe Rocket está comandando A Silphico Seria a Silphi Company, né? Rocket quer lutar Ok, cara Você quer lutar, então vamos lutar Usou uma Shop Beleza Fazer o chão tremer, então Terremoto Caiu de primeiro Drauzi Mudar o Pokémon? Não, não tem porque mudar meu Pokémon Terremoto Tchau também Aí, meu Charizard foi 46 Mais um nível Eu já pego o Lança-Chamas Ah, não É no 46 que aprende? Cara Que bacana, mano Sim Escolha um golpe Encarar Pronto Mais um ataque ali Vamos abrir essa porta aqui também Pingo O cartão abriu a porta Os Pokémon são leais soldados Ih, não viaja não, doido Pokémon não são soldados não, hein Pokémon são criaturinhas de bolso Ih Uma Pokébola gigante Vai, Charizard Usa o Lança-Chamas nele Mostra que esse ataque que você acabou de ganhar é bom Ih Deixou o vivo Protegido contra-ataque especial Lança-Chamas não é especial É fogo Tchau Tchau, tchau Mais mil de XP ali Bom, eu pensei que era no 47 Não é 46, então Então O meu Charizard só falta aprender o Fly Deixa eu ver Tá, abriu essa porta aqui Eu nem sei se eu deveria ter aberto a porta, né Vamos voltar lá e ver se tem algum item aqui Nessa salinha aqui Quer dizer, não, né Só tem o teletransporte Pera aí Vou fazer uma coisa aqui antes Vamos terminar de descer e vir pra direita aqui Aí, ó Porta fechada Tem três itens aqui Super Fuga Que seria o Escape Rope, né Max Revive Ok Daí eu posso reviver meu Pokémon com vida cheia Corar tudo Isso daqui é pra corar Status, né Xi Pode me ver escondido Ué, você não tá muito bem escondido não, cara Eu te vi ali, viu Tá, e aí Uá, ha, ha O meu chefe está na outra sala Que sala? Essa daqui será? Boa, que medo É, eu já tinha vindo aqui Só que eu vim de uma forma diferente O que que tem aqui? Ele é meu Eu acho que já passei por ali Tá, vamos ver Eu já enfrentei você Vamos parar de palhaçada E começa uma outra batalha Cientista quer lutar Cientista usou o Magnemite Ok Espero que seu Magnemite seja a prova de chamas Prova de fogo Eu tenho que tirar um desses três ataques Eu só não sei qual agora Se é o arranhar ou picar Eu acho que é o arranhar Porque o Slash é o picar, né É É, seu Magnemite não era a prova de fogo Não Golpe, lança, chamas de novo Ganhei mais 700 de XP ali Cientista é o fim Adeus Aí, viagem Dramático Seria bom demais Uma sala sem proteção Bem-vindo ao décimo andar Que bom que nos visitou E dessa vez até que foi fácil ali Eu achei o cartão bem fácil Então Então Eu não tive muita dificuldade Machoque Será que seu machoque É a prova de terremoto É, porque eu não tenho PP pra isso Ih, mas ele queimou Tô chocado Pega Caralho, pagou quase milzão ali pra vencer Seu Tosh ganhou carbos Seria o carboidrato, né Vamos ver aqui Oh, Harekend Esse daqui é muito bom Muito raro também, né TM26 Eu preciso do TM26? Não Infelizmente não Eu nunca acho que eu quero, né Quer dizer Agora a única coisa que eu tenho que achar É HM, velho Aí ferrou, né Tipo, não é fácil assim Tá, vamos subir mais um andar Décimo primeiro Aí, ó Pronto A sala tá ali embaixo já Aí, irmãozinho Fala comigo Alto, você tem autorização Para passar? Eu vou ter autorização agora Na hora que eu te quebrar Na porrada Ó, um ratatá Coitadinho dele Vai, Charizard Pica ele, vai Já era Tadinho Nossa, ganhei tão pouco XP Outro ratatá, cara Nossa Feio sua situação Viu? Sua situação tá feia, amigo Como assim, cara? Você se especializou em capturar ratatá? Isso mesmo? Ó, um Zumbat Ah, já mudou, né Mas é outro Pokémon assim Que eu não considero forte O Crowbat até que é forte Mas o Zumbat em si é bem fraquinho Até na primeira geração O Zumbat é fraco Mudaram o seu Pokémon? Picar de novo Sai picando todo mundo, Charizard Eita, tomou um golpe aí Ih, caiu mais um Mais já Não, agora o Ekans É, aí já é um Pokémonzinho Dos seus quatro Pokémons Daí o melhor, hein Pronto, já foi também O problema é que deu muito pouco XP, né 331, 300, 300 É pouco XP Pros níveis dos meus Pokémons atuais Ih, que lugar sem saída Eu tenho que achar algum lugar que eu pule e caia lá dentro Agora eu só não vou saber qual é o andar que eu faço isso Tá, aqui não tem nada Será que é nesse décimo aqui? Porque tem esse ponto aqui que eu acho que eu não passei por ele Não, não é aqui Vamos tentar ir pra aqui O pior é que esses lugares aqui caem num lugar muito aleatório, velho Então não tem como eu Dizer Ah, tá pulando aqui Beleza, vou cair lá Bom, tem esses dois jovens aqui Eita Sou um dos quatro irmãos Rocket Se é um dos quatro, eu só tô vendo você agora Rocket quer lutar Rocket usa uma shop Ih, mano, sem dizer Não vai durar muito Só isso que eu tenho pra dizer Não vai durar muito Pica Tchau Caiu já Ó, 546 Daí pelo menos já foi um Pokémon um pouquinho mais forte Tanto de nível quanto de XP Pica ele também Ih, esse daí sobreviveu, hein Os vão encarar Bom, ele derrubou minha defesa, mas também não adiantou Olha, 47 Bom Satoshi venceu o Rocket Sai fora Pega 870 Ok Ó Deus, ó Deus Alguém ajude Olha ele Ele é um covarde Mas é mesmo Eles usavam a Sylph para fazer os Porque Os produtos Ah, não entendi Foi nada esse último diálogo aí Mas beleza Vamos dar a volta por aqui Os Rocket estão por todo o prédio É grave A equipe Rocket quer conquistar o mundo usando Pokémon Ah, isso daí eu já tô sabendo Eu já te enfrentei? Não Você acabou com os Rockets? Ainda não, amigo Tô quase lá Ainda não destruí todos Mas eu tô chegando Bom, vamos lutar Você vai usar um Zumbat, cara? Não, velho Zumbat, mano Pô, você me desafia com o Zumbat, cara Pica aí Sério Eu ainda não sei Por que o cara Trocou os nomes dos Pokémon Os nomes dos ataques, velho Se tivesse traduzido só as legendas E deixado os ataques em português Seria perfeito É igual a ROM de Pokémon Black Que eu tenho Que o cara fez a questão De traduzir nome de Pokémon Aí tem uns Pokémon lá Que tem uns nomes mal bizarros É mais fácil achar o Pokémon Pelo número dele Do que pelo Pelo nome no trader Tá, tem algum Tá transporte por aqui? Não Vamos lá Eu tenho que achar um jeito De ir com a equipe Rocket E lá com o Giovanni Aqui eu vou para onde? Ó Já não tinha vindo aqui Ajude Sou um empregado Cientista quer lutar Grimmer Queima Ok, ele quer usar o Grimmer Vamos O Ising Pronto Morreu queimado Um Koffing agora A pré-evolução do Eve Queima Queimou Beleza Ih, cara De novo, mano Troca essa fita aí, mano Porque você não usou um Muck Toma Queima de novo Talvez Se o cientista Eu sou um Rocket Quem disse? Tá, cara Beleza Vamos abrir essa porta aqui Bom Abriu a porta Agora Tem esse grande salão aqui Que nada mais é do que um corredor Com um monte de inimigos Suponho eu Aqui não Porque aqui eu já enfrentei Aqui também não Então vamos subir ali Aproveitar e abrir essa porta aqui Quem sabe não seja aqui Bom, tem uma menina aqui Virada pra parede Ah, não parem Ajudem Ah, você não é uma equipe Rocket Eu acho Me desculpe Por favor Leve isso Ó, ganhei um TM36 Velho Ixi Não Acabou Já passei por aqui Tá, vamos tentar pular aqui Ver daqui onde a gente cai Opa É aqui mesmo que eu tinha que vir Blu Rapaz Foi pego Satoshi Hahaha Peguei você na entrada E esperei A equipe Rocket Te segurou um pouco Não foi? Não Vi você em Saffron Então decidi ver Como está indo Bem Bom O nosso rival Tá bem fraco Vou ser sincero Nosso rival Tá bem fraquinho Ou é Eu que tava acostumado Com o Pokémon O Pokémon M.O. Tô achando nosso rival Flaco Aí ó Já deu uma melhorada Lançar chamas Olha 1300 pontos É bastante Usar o seu Magneton Mudar Pokémon Não Queimam também Por que não? Ó Caiu queimado Aí nível 48 Uma boa Ficou mais forte ainda Ninetales Mudar Pokémon Não Então vamos Bom seria que Usar Terremoto Né? Mas eu tô sem Usei o ataque errado Beleza? Ó É sem roubar E ficar usando Poção Amiguinho Cara Se eu não tiver Nenhum Pokémon De água Todos os seus Vão cair Só pro Me Tem um cadabra Bom que eu ainda tenho Um lança chamas Aqui guardado Vai servir muito bem Usou cancela Charizard Arranha Ah foi cancelado Sem problema Eu te queimo De novo E nem durou Assim o ataque do cara Eu já recuperei Ganhei mais mil Ponto de experiência Cara Vaporem Até que fim Sim Agora que seria bom Se o nosso Pikachu Estivesse numa boa Só que vamos trazer Aqui o nosso Snorlax Porque o nosso Snorlax Tem ataque elétrico Né? Ele é o bichão mesmo Doido Golpe Raio Trovão Raio Aurora Nossa E apelou Ataque forte Independente do nível Do seu Pokémon Esse ataque é forte Raio Trovão Putz Tá Então vamos Usar aqui Submissão Já era Ganhei um pouquinho De XP aqui E recuperei um pouquinho De vida Veja Vejamos Se está pronto Para o chefe Satoshi Pega 2600 Para vencer Bem Satoshi Vou me mandar Agora Vou terminar A Poké Agenda De uma vez Vou deixar Tudo bem Forte E evoluído Vou para a Liga Pokémon Acabar com essa Tal de Elite 4 Seria o mais conhecido Dos treinadores Satoshi Para você Boa sorte Te vejo Depois Perdedor Esse daqui É o Gary que eu conheço Ó Oi Você não é dos Rockets Veio nos salvar Muito obrigado Agora Eu vou te dar Um Pokémon Pegue aqui Satoshi Tem Lapras Não Muito obrigado Cara Você me deu um Lapras Legal Guardar Guardávamos ele No laboratório Creio que Vai gostar dele Parece ser um bom treinador Para Lapras Lapras vai ajudar Muito Como um nadador É Eu vou precisar do Lapras Caso eu não Prepare-se para a encrenca Ih De novo O chefe está em reunião Não incomode o pirralho Bom Ainda tenho o que? Quatro Pokémon? Vou conseguir Vencer a equipe Rocket Aqui E o Giovanni Numa boa Ainda mais Porque eu tenho O Snorlax Eita Eu só tenho Picar e arranhar Agora vem a Ekans Ou vem o Meow Agora Arbok Agora ele evoluiu E já era Foi um ataque só Arbok perdeu Charizard ganhou 9,7,6 Usará o seu Meow Coitadinho do Meow Vai apanhar pra caramba Picar O Meow Perdeu Charizard ganhou 4,5,7 Satoshi Venceu Os Rocket Como sempre Peguei os 930 Ali Equipe Rocket Está decolando De novo E tchau Bingo O cartão Abriu a porta Beleza Ah Satoshi Nos encontramos O presidente E eu Estamos ocupados Com coisas Muito importantes Fique fora disso O mundo Irá sofrer Na minhas mãos Hahaha Ok Agora eu tenho Que evitar Que o mundo Sofra Nas mãos Do Giovanni Giovanni Quer lutar Giovanni Usou Nidorena Ixi Mano Só tenho Arranha Agora Ixi Mano Meu Charizard Vai cair Velho Bom Sorte Que eu ainda Tenho Mais 3 Pokémons Ali Para garantir Arranha Arranha Ih Caiu Quase Vai lá Vamos lá Charizard Mais um Boa Aí Subi Para o nível 49 E parece Que está Tocando Uma Sirene Aqui Tá Vamos lá Charizard Charizard Vai ser Seu Último Ataque Já Que Não é Muito Efetivo Usou O corpo Já Era Tchau Charizard Foi Bom Te Ver Para Você Eu Vou Usar O Dug Trio Dug Trio Dug 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 Trio Colado no chão, ainda mais esses grandes Usou terremoto É critical hit na hora Ah, derrotado Pega 4 mil por vencer Pegou 1,70 Não entendi, eu ganhei duas vezes Mais uma vez Outro plano da Sylph Arruinado A equipe Rocket nunca desistirá Satoshi, não esqueça que os Pokémons serão da equipe Rocket Por hora eu vou Mais voltarei Falar com a menininha aqui Secretária, muito obrigado por vir Nos salvar Admiramos sua coragem É, não dá pra passar por aqui Tem que passar pelo outro lado Presidente Sylph Foi salva Eu te agradeço Não vou esquecer que você fez isso Garoto Então eu devo lhe agradecer, hein Nome de todos Como sou rico Posso te dar Qualquer coisa Pegue Tem a bola Master Master Ball Item Aí, ó Master Ball Aqui já tá garantido Que a gente vamos ter Um Mew Mewtwo Bom, então A nossa jornada aqui na Sylph Company Chegou ao final, né Conseguimos vencer todo mundo aí Obviamente Perdemos alguns Pokémons No meio do caminho E alguns Pokémons Ficaram cansados, né Então eles tiveram que dormir um pouquinho E, infelizmente E, infelizmente Algumas portas aqui da Sylph Eu não abri Opa Falei não abrir porta Aqui, ó O cartão Abriu a porta Tem alguma coisa Pra pegar aqui Você tem que ir Uma enfermeira Joy? Obrigado por tudo Achei uma poção máxima Na cama Um item escondido Tá, vamos pra cá Vamos terminar de abrir Todas as portas Que a gente achar aqui Antes que a gente saia, né Ó, esse andar aqui Parece que eu não tinha andado Por aqui ainda Abrir mais uma porta Abrir outra porta Se eu pular aqui Eu vou pra onde? Bom, vamos sair dessa Sylph Company aqui, né Porque aqui dentro Já deu E deu bastante tempo até Falar no mínimo Foi bastante tempo aqui dentro Bom, galera Então é isso daí Eu vou indo ali pro centro Pokémon Espero que você tenha gostado De mais esse vídeo Se gostar De que like maroto Mais favorito Não se esqueça De inscrever no canal E falou E até a próxima Meu Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti